Estar com você por um dia Prostar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Quero ter com você uma chance De provar pra você, meu amor Se eu estiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta é do meu jeitinho Mercadinho, bom preço Organização, professores, carros Quero agradecer pelo apoio mais uma vez A gente agradece o roxo Obrigado Na noite sonhei com você O meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Eu sou todo amor e carinho Encomenda feita só pra você Você vai ser toda minha Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Essa noite sonhei com você E o meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Eu sou todo amor e carinho Encomenda feita só pra você Você vai ser toda minha Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Vem, vem sentir o amor de pertinho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Vem, vem sentir o amor de pertinho Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido vou tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Da mangueira Da mangueira Quero agradecer o apoio do meu amigo Edson Mais uma vez Juntinho do Edson Rocha Não se preocupe Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que está tudo bem Dizer que está tudo bem Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que é sua intenção Simplesmente você quer me humilhar E aqui que é um abraço Um todo especial Ao meu amigo Galego Produções e Eventos Aquele abraço meu parceiro Saudade doido Chega e corrói o meu peito Causa aflição E o meu coração dá defeitos Tem noites que passo gritando Seu nome aguento Para aliviar essa dor Esse meu sofrimento Tem noites que passo implorando Você do meu lado E essa saudade Não deixa eu fugir do passado Tem que ter o fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim é pedir pra morrer Tenho que ter o fim Tenho que esquecer Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Quem será é você Tem noites Meu amigo Tem noites 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 Eu sei, você vai chorar Porque na vida tudo que a gente faz O tempo vai cobrar Da janela do nosso apartamento Busco uma resposta no tempo Aqui tudo é solidão Você se foi, nesse cara me disse adreus Fugiu assim dos sonhos meus Me deixando nesse mundo de ilusão Em nosso quarto era tudo tão bonito Por Deus ainda eu acredito No nosso amor, nossa paixão Agora volta, diz que estás arrependida Juro pela própria vida Que jamais vai me deixar Por algum tempo vivemos assim distante Agora quer uma chance pra gente recomeçar Não acredito, depois de tudo que me fez Um erro não se conserta, errando outra vez Não acredito, depois de tudo que me fez Um erro não se conserta, errando outra vez Em nosso quarto era tudo tão bonito Por Deus ainda eu acredito Por Deus ainda eu acredito Por Deus ainda eu acredito, em nosso amor, nossa paixão Agora volta, diz que estás arrependida Juro pela própria vida Que jamais vai me deixar Por algum tempo vivemos assim distante Agora quer uma chance pra gente recomeçar Não acredito, depois de tudo que me fez Um erro não se conserta, errando outra vez Não acredito, depois de tudo que me fez Não acredito, depois de tudo que me fez Um erro não se conserta, errando outra vez Fiz de tudo pra ser o seu homem Não acredito, depois de tudo que me fez E mas nesse mundo usou seu nome, fui eu Parecia a mulher dos meus sonhos, não foi Eu confesso que mais uma vez, nessa vida eu vacinei Se tratando de vida a dois Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momentos de tanta mangura O meu mundo é cheio de ilusão Supermercado Carlos Eduardo Quero agradecer o apoio do meu amigo Ferivaldo Aquele abraço Não consigo esquecer os momentos Tão lindos Esse amor Esse amor os pouco contente Foi sumindo Mergulhei de uma vez sem pensar No seu mundo Eu confesso Eu confesso que mais uma vez Eu confesso que mais uma vez Nessa vida eu vacinei Se tratando de vida a dois Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida mesmo cheia de aventuras Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Música Música Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de pele nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não seguirei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água quando desce a caixoneira Me acendi como uma brasa com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço Emoção tomando conta, meu olhar virou boceira Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira Pela estrada do destino, sigo em sua direção Por você vou carregando toneladas de paixão Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de pele nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água quando desce a caixoneira Me acendi como uma brasa com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço Emoção tomando conta, meu olhar virou boceira Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira Pela estrada do destino, sigo em sua direção Por você vou carregando toneladas de paixão Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem tem cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem tem cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem em mentir Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem tem cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem tem cara não vê coração Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem tem cara não vê coração Quem tem cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem tem cara não vê coração Alô Adriano Marques Quero agradecer pelo apoio do Edilson Rocha Aquele abraço Abraço ao meu amigo Márcio Produções Lá em Brasília Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo Fingi o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem em mentir Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem tem cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem tem cara não vê coração Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem tem cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Meu bem, visto o melhor que eu tiver pra vestir Solta os cabelos, vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, um disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos que apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço E aqui eu quero mandar um abraço especial Aos meus amigos Zé Augusto e Floracina em São Paulo Muito obrigado por patrocinar e Wilson Rocha Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, um disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço E aos meus amigos te apresentarei 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 Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu basta em mim? Estão 24 horas te lembrando Me dói demais amor, sou feliz assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho sono Meu coração insiste em te querer No instante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco somando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer E eu quero agradecer pelo apoio de RC Presentes Organização Marivânia Muito obrigado pelo apoio de Wilson Rocha As horas vão passando, a noite vem E um novo dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Porque estamos assim, vem me diz Distante dos seus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco somando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Música Música Por uma idade eu te troquei Por uma mulher da vida O nosso lar eu abandonei Pra viver uma paixão bandida Um conforto que te neguei Pra outra dei de mão beijada E seu amor por mim foi sincero Pra outra foi uma cilada Um corpo jovem com muita beleza Um olhar cheio de sedução Feito uma flecha perdida no tempo Cavou em meu coração Velhos amigos me deram conselhos Um abandono fica cicatriz Hoje me vejo escravo das noites Uma filina me fez infeliz Estou de volta Venha vir a porta se é que não tem Outro em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chorar minhas magas na mesa de um bar Cheio de orgulho e cego de desejo Me sentindo dono da razão Troquei o certo pelo duvidoso A luz pela escuridão Esse é o preço que a gente paga Quando me explora amor e paixão Esse é o preço que eu estou pagando Pela minha precipitação Estou de volta Vem abrir a porta se é que não tem Outro em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chorar minhas magas na mesa de um bar Estou de volta Vem abrir a porta se é que não tem Outro em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chorar minhas magas na mesa de um bar Chorar minhas magas na mesa de um bar Meu coração não quer entender Insisto em te querer Mesmo sabendo que não vou voltar atrás Vou tentar me convencer Que entre eu e você Nós dois nunca mais Tô buscando uma saída Pra seguir a minha vida Sem me envolver em outra paixão Tô seguindo o meu caminho Como se eu fosse um menino Sem rumo e sem direção No amor sempre perdi Tropecei e já caí E não desisti jamais O meu preço eu já paguei Eu caí e levantei Pra te provar que sou capaz No amor sempre perdi No amor sempre perdi Tropecei e já caí E não desisti jamais O meu preço eu já paguei Eu caí e levantei Eu caí e levantei Pra te provar que sou capaz Quero agradecer pelo apoio da Rádio Atração FM 8,7,9 8,7,9 Muito obrigado pelo apoio do Edilson Rocha Tô buscando uma saída Pra seguir a minha vida Sem me envolver em outra paixão Tô seguindo o meu caminho Tô seguindo o meu caminho Como se eu fosse um menino Sem rumo e sem direção No amor sempre perdi Tropecei e já caí E não desisti jamais O meu preço eu já paguei Eu caí e levantei Pra te provar que sou capaz No amor sempre perdi Tropecei e já caí E não desisti jamais O meu preço eu já paguei Eu caí e levantei Pra te provar que sou capaz Eu caí e levantei Quebrou a cara no mundo E agora volta Engulhada em solidão E jogando o coração Na minha porta Quebrou a cara no mundo E eu achei pouco Me jogou na solidão Quase entrei em depressão E fiquei louco Foi vivendo assim E lembrei de mim E esqueci você Foi vivendo assim E cheguei no fim Mas me encontrei Nem é bom pensar Que é pra não lembrar Que um dia eu te amei Fique aí com seu amor Esquece que eu não quero mais Fique aí com seu amor E o meu amor E o meu amor O tempo traz Fique aí com seu amor Foi vivendo assim E cheguei no fim E cheguei no fim E cheguei no fim Mas me encontrei Nem é bom pensar Que é pra não lembrar Que um dia eu te amei Que um dia eu te amei E foi vivendo E aprendendo A ser feliz E que um dia eu te amei E que um dia eu te amei E esquece que eu não quero mais E foi vivendo E aprendendo A ser feliz E um dia eu te quis Esquece que eu não quero mais E foi vivendo e aprendendo que acabou Fique aí com o seu amor E o meu amor o tempo traz E pra cantar essa canção comigo eu quero convidar O meu primo, meu irmão Adalton Silva Canta meu irmão Deixa comigo Edilson Roja Vamos pôr essa paixão pra fora meu irmão Amigo porque sofre desse jeito Com esse soluço saindo fora do peito Embriagado, bebendo o que tem direito Conte pra mim Amigo eu sei que aquela mulher Que te domina e você faz o que ela quer Conte pra mim Amigo essa mulher que tortura Que faz sofrer, que faz fazer qualquer loucura Deixa esse alguém Amigo eu também sofro de amor Nas madrugadas gemelo com a minha dor Eu penso nela e bebo e choro também Amigo acreditei nessa mulher Só que agora vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Amigo diz agora o que é que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela minha vida não é vida Amigo eu estou atropelado Perido, doente, machucado Perido, doente, machucado Estou pedindo ao mundo para morrer O homem quando fica desse jeito Perido, quase infartando o peito O único remédio é beber Bebo por ela, choro por ela Choro por ela, morro de dor Eu gosto dela e eu sou ela Meu grande amor Minha saudade Minha metade Dona de mim Faz meu desejo Me dá um beijo Estou no fim Muito obrigado Muito obrigado Meu primo Adalton Silva Pela sua participação No meu CD volume 3 Eu que agradeço Ed Vilso Rocha Pelo seu convite Muito obrigado Medo por ela Choro por ela Morro de dor Eu gosto dela E eu sou ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Dona de mim Faz meu desejo Me dá um beijo Estou no fim Faz meu desejo Me dá um beijo Estou no fim E essa música eu quero mandar especial A todos os meus filhos Aquele abraço Filho, quero pedir algumas coisas pra vocês Faça um esforço Se puderem me atender O seu pai vai precisar de atenção Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir Quando vocês me chamarem eu não ouvir Tente entender a minha falta de audição Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar E por acaso a minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho, se eu ficar resumindo por doliça Não se preocupe É o início da velhice E para isso não existe solução Filho querido Não é preciso esquentarem a cabeça É natural que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido Eu cuidei de vocês até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra vocês cuidar de mim E eu quero mandar um abraço especial E dedicar essa música pra Antônio de Deus Aquele abraço Filho, se eu deixar algo cair da minha mão Não vá pensar que é por falta de atenção Eu jamais faria isso por maldade Filho, se eu ficar de madrugada por aí Feito fantasma pela casa sem dormir Será também pelo excesso da idade Filho, o seu cuidado não é por obrigação Eu agradeço toda a sua atenção E pelos lindos métodos que você me deu Filho, a vida é assim O tempo passa, tudo muda Fiquem sabendo que vão precisar de ajuda Quando vocês ficarem velho feito eu Filho querido Não é preciso esquentar sua cabeça É natural que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido Eu cuidei de vocês até crescer Está chegando a minha vez Envelhecer Estou pedindo pra vocês cuidar de mim Fui mesmo um tolo e bobo em não te cuidar Fui mesmo um tolo e bobo em deixar Você fugir das minhas mãos Agora sozinho estou contando os três Garrafas na mesa e os olhos erguem Fumando, bebendo, bagulho, tô com medo dos três Se soubesse que doem Se soubesse que doia assim Cuidava nós dela Mandava flores pra ela Enfeitava nossa casa com mais de mil corações Saia com ela Saia com ela Jantava a luz de velho Depois cantava no ouvido dela as mais lindas canções Que bobo fui eu Que bobo fui eu Como diz aquele velho ditado Que só dá valor depois que perder Agora sozinho estou contando os três Garrafas na mesa Garrafas na mesa e os olhos erguem Fumando, bebendo, bagulho, tô com medo dos três Se soubesse que doem Se soubesse que doia assim Cuidava nós dela Mandava flores pra ela Enfeitava nossa casa com mais de mil corações Saia com ela Jantava a luz de velho Depois cantava no ouvido dela as mais lindas canções Que bobo fui eu Que bobo fui eu Como diz aquele velho ditado Que só dá valor depois que perder Que bobo fui eu Que bobo fui eu Como diz aquele velho ditado Que só dá valor depois que perder Como diz aquele velho ditado Que só dá valor depois que perder Que só dá valor depois que perder Que só dá valor depois que perder